Olá, caros alunos e alunas Univesp, bem-vindos a mais uma aula, mais um nosso segundo vídeo de uma série, aqui dentro da disciplina Estágio Supervisionado em Matemática e Ciências, no Ensino Fundamental 1. Eu queria começar lembrando, na última aula, a gente fez um apanhado bem rápido, geral, lembrando para vocês daquelas principais atividades de estágio, a parte do reconhecimento escolar, da observação de aulas e, por fim, falando um pouco de regência. E eu comentei que a minha ideia, daqui para frente, é tentar focar um pouco mais em aspectos práticos da questão de regência, mas, volta e meia, eu vou sim trazer algum suporte teórico para vocês, alguma coisa que te ajude a aperfeiçoar essa prática na regência e esse vai ser o caso da nossa aula de hoje. Hoje eu queria falar de um conteúdo específico, que vai ajudar bastante vocês, aliás, seria uma espécie de conhecimento específico, chamado de conhecimento pedagógico do conteúdo. A questão desse conhecimento pedagógico do conteúdo é uma expressão, um termo que está muito em moda aí na literatura internacional, sobretudo no ensino da matemática e das ciências em geral. O que seria esse conhecimento pedagógico do conteúdo? Então, como a gente põe aqui, um conceito, esse conceito pode ser pensado como uma forma, como uma integração do conteúdo específico de uma disciplina com pressupostos de pedagogia. Eu posso resumir isso rapidamente, ou pelo menos a essência desse conhecimento diferenciado. A essência é o seguinte, é possível que eu seja um grande especialista, digamos, em matemática, em física, em ciências em geral, que eu gosto muito daquele assunto, que eu tenho uma excelente formação, mas eu não necessariamente estou apto a transmitir aquele conhecimento, a ensiná-lo de forma efetiva. Eu não necessariamente tenho o chamado conhecimento pedagógico do conteúdo. Eu vou tentar dar uma ideia, pelo menos um feeling para vocês, o que isso significa de alguma forma. e a ideia é que vocês tentem desenvolver esse conhecimento, ele é fundamental, ele é realmente necessário na nossa atividade de ensino, no nosso dia a dia. A ideia é que você tente desenvolver esse tal conhecimento, tente ampliá-lo, você já tem um pouco, e você vai ver como é que isso vai realmente se transformar no sucesso também na tua atividade de ensino. Isso significa que os teus alunos vão aprender cada vez mais. Então, deixa eu falar um pouco das, digamos, são, em geral a gente aponta, a literatura aponta cinco, tenta identificar cinco componentes básicas desse conhecimento pedagógico, de conteúdo, e eu queria falar um pouquinho do que são essas componentes básicas, para a gente já começar a entender um pouco melhor, falar a mesma língua, entender o que está se passando aqui na nossa conversa. Então, a primeira delas é o que se chama de orientação, orientações para o ensino, e depois eu tenho outras quatro componentes, o que eu gostaria de, assim, do jeito que eu enxergo, é, na verdade, essas outras quatro componentes, elas estão, dependem das orientações para o ensino que a gente tem. Então, deixa eu falar um pouquinho dessas outras quatro componentes, aí que a gente tenta entender mais ou menos o que está acontecendo aqui. Então, o conhecimento, uma das componentes é o conhecimento do currículo. A ideia é, é claro, como eu falei agora há pouco, não adianta eu simplesmente saber matemática, saber muito bem, se eu não sei exatamente qual que é o currículo, qual que é a proposta curricular que está sendo considerada para aquela turma, para aquela série, para aqueles alunos. Eu preciso me interar muito bem disso, que conteúdos eles precisam aprender, em que sequência, com que propósito, essas coisas são fundamentais, são importantes. Eu diria que esse ponto que você está, que você está vendo aqui, uma coisa interessante de você lembrar, são exatamente, né, exatamente os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais. Você tem ideia do que que está sendo previsto em termos de currículo, né, dentro daquela área que você vai atuar. Depois, claro, o conhecimento da avaliação, isso é fundamental, tá, no que diz respeito às ciências e matemática, como eu falei antes, já em algum momento aqui, existem conceitos que são super sutis, são difíceis, são, às vezes, até confusos mesmo, e a gente precisa, a gente precisa ter ciência disso, ter consciência disso e saber que isso tem que ser levado em conta, tem que ser considerado no momento da avaliação. Tá, como que, o que que, o que que eu espero, né, do meu aluno, que ele tenha aprendido até esse ponto, até aquele ponto, ou no, nesse contexto aqui, com esse conceito um pouco mais, mais complicado, mais, mais sutil, daqui eu preciso que ele, pelo menos, né, tenha construído isso, aquele outro conhecimento. Isso, isso é muito importante, assim, o processo de avaliação, em geral, ele está ligado, né, às sutilezas do, 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 do conteúdo, da área, às vezes, dentro de uma certa área, né, um tópico para o outro, as coisas mudam bastante. Então, essa consciência, ela é, ela é fundamental, é um dos, dos nossos, né, componentes também, a parte de avaliação e, e é claro, depois, conhecimento sobre os alunos, né, é interessante, é fundamental que você saiba, né, ao se propor, né, ensinar algum, algum conceito, algum tema, é interessante que você saiba o que que, que pré-requisitos, será que os meus alunos já possuem, né, os pré-requisitos necessários para aprender aquele tema? Será que eles têm algum, alguma concepção já, né, errônea desse ou daquele, ou daquele outro tema? Será que eu vou ter que, né, limpar, desconstruir algumas coisas primeiro? Enfim, qual, qual que é, qual que é a dificuldade que, em geral, o meu aluno ou alunos, né, dessa turma tem em relação a esse ou aquele outro conceito? Então, você ter a consciência, né, dessa parte, né, que envolve fundamentalmente saber quem são os teus alunos, né, isso faz toda a diferença, isso também faz parte, né, do que a gente chama de conhecimento pedagógico do conteúdo. Então, você conhecer os alunos, tendo em mente o que você precisa ensinar, e tendo em mente, claro, as dificuldades e a sutileza daquele tema. E aí, por fim, eu listo aqui o conhecimento de estratégias de instrução, tá, isso, eu acho que também se aplica bastante, é bem, é bem, é bem especial no caso de matemática e ciências, dependendo do tema que você vai ensinar, aquele tema, ele necessariamente requer uma estratégia diferente, uma ou outra, assim, ou às vezes uma variedade de estratégias, mas elas têm que ser muito bem pensadas, tá, é impossível, né, dentro desse contexto de ciências e matemática, você carregar uma única estratégia para ensinar tudo que aparecer, né, tudo que você tiver que ensinar, isso, claro, simplesmente não vai funcionar, você tem que pensar muito bem, né, na estratégia de ensino, de acordo, sim, com o tema que você está abordando. Então, esses são, digamos, os componentes principais desse, né, chamado conhecimento pedagógico de conteúdo. É, por mais, por mais, talvez, são ideias, talvez, vagas para vocês, em geral, essa é assim mesmo, assim, não é tão fácil definir, definir, né, precisamente o que significa esse, esse conteúdo, mas a ideia é que você, né, pare para pensar um pouquinho mais nessas questões e tente ir a fundo, né, em cada uma delas, explorar um pouquinho o significado delas e, e tentar, obviamente, levar em consideração o contexto, o contexto, né, o teu contexto de ensino, né, a frente a cada um desses itens aqui, tá. Então, para ajudar um pouco mais vocês, né, o que eu falei agora há pouco, olha, você precisa, sim, construir o teu conhecimento do negócio de conteúdo. Como construir isso? Não existe uma receita mágica. Claro, como eu falei, tem uma série de sutilezas aí, mas tem, sim, um procedimento que pode te ajudar bastante, que é o que eu vou propor, né, já no nosso próximo slide, eu vou propor que antes, né, como exercício para ampliação do conhecimento pedagógico de conteúdo, né, a gente pode, por ocasião do planejamento do ensino de qualquer conceito, tentar responder as seguintes perguntas. Então, eu vou listar várias perguntas aqui e essa é a minha proposta para você. Tenta responder essas perguntas, reflete depois, né, não só sobre as perguntas, mas sobre as tuas próprias respostas e tenta ver como isso realmente se conecta, né, de várias formas com aquelas componentes que eu acabei de mostrar para vocês, tá. Se você faz esse exercício, né, continuamente, você vai ver que o teu conhecimento pedagógico de conteúdo, ele vai, de fato, né, se ampliar, vai melhorar, vai ser lapidado cada vez mais. Mas, enfim, que perguntas são essas? Você vai estar preparando a tua aula, é natural que você, né, em algum momento questione. O que que eu quero que os meus alunos aprendam com aquele conceito? Qual que é a minha meta, o objetivo, né, ao estudar ou ao ensinar esse conceito? Faz essa pergunta de verdade, seja crítico a esse nível, tá, e tenta achar a melhor resposta para isso. Tem uma outra pergunta é, por que que é importante para os alunos aprenderem esse conceito? Tá, pra que, qual a importância disso, né, faz essa pergunta de verdade, né, e eu te garanto, se você não fizer, em algum momento os teus alunos vão fazer, vão te perguntar isso, mas, e o que é natural, mas, enfim, tenta você mesmo, né, começar por aí. O que mais eu sei sobre esses conceitos? Então, eu estou ensinando um conceito, seja, né, da ciência, seja da matemática, né, sei lá, vamos supor, estou ensinando frações, mas qual que é a profundidade do meu conhecimento naquilo? Será que, será que ele é suficiente? Será que ele é considerado, né, razoável? Será que eu preciso me aprofundar mais? E, enfim, reflete um pouco sobre essa questão e sobre a importância disso, se for o caso. E a gente, eu continuo aqui a minha lista, né, quais são, de mais algumas perguntas, quais são as dificuldades e limitações ligadas ao ensino desse conteúdo, tá? Cada conteúdo que você, né, considera, tem lá, assim, em geral, certas dificuldades, né, os alunos, às vezes, têm certos pontos que são sutis, os alunos sempre vão ter dúvida naquele ponto, tá? Ou, às vezes, não, às vezes, o conteúdo é muito tranquilo e todo mundo entende de, né, bate pronto. Então, lógico, isso vai depender, né, obviamente, do conteúdo em questão, mas a pergunta, ela é sempre válida, tá? E eu convido vocês a, né, sempre fazê-la. Que conhecimento sobre o pensamento, né, dos alunos tem influência no seu ensino sobre esse conceito, né? Aquelas concepções que os alunos já trazem antes, ou o que é que eles acham, né, daquele contexto, daquele assunto, digamos, como é que isso vai mudar um pouco, né, a tua abordagem para o ensino daquele tema. Depois, que outros fatores influem no ensino, né, desse conceito? Você tenta colocar esse conceito dentro de um contexto um pouco mais amplo e vê que outras variáveis, né, podem ser consideradas ali, que vão ter, de alguma forma, algum impacto naquele ensino, ou no ensino daquele conceito. Depois, que procedimentos e estratégias, né, você emprega para que os alunos se comprometam com a aprendizagem daquele conceito, tá? No seguinte sentido, assim, isso tem mais a ver com de que forma você motiva os alunos, né, de que forma você traz os alunos para realmente se envolverem com aquele tema, para, né, realmente demonstrarem esse, né, como eu chamo aqui, de compromisso com a aprendizagem, tá? De novo, você faz essa pergunta. E depois, que maneiras específicas você utiliza para avaliar a compreensão ou até mesmo a confusão dos alunos sobre esse conceito? Tem conceitos que a confusão, ela é prática, assim, muitas vezes o aprendizado, ele acontece depois de uma confusão, tá? A confusão não é um problema em geral, muitas vezes é uma solução, tá? É normal que a gente fique primeiro confuso e, enfim, a gente fique pensando se é isso, se é aquilo, até que as coisas finalmente sejam esclarecidas. Esse, né, isso tudo acho que faz parte do processo de aprendizagem e é interessante, né, você tentar identificar, né, essas questões, né, por ocasião da avaliação. Então, por fim, essas são, né, esse é um pequeno questionário aí de várias perguntas que, eu prometo, se você criar o hábito de tentar respondê-las, né, sempre que possível, por ocasião da preparação da tua atividade de ensino, tenta refletir um pouco sobre as tuas próprias respostas e até se você se sentir confortável, se tiver um colega de trabalho, um outro professor, né, que possa ler as tuas respostas e depois vocês discutirem, né, eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a ampliar o teu conhecimento pedagógico de conteúdo e, com certeza, isso vai ter um reflexo muito positivo na tua atividade de ensino ao longo do tempo, tá. Em geral, você não precisa, você vai fazer isso, talvez, tenta fazer isso sistematicamente, toda vez que você for preparar a aula, mas em algum momento, né, você vai, não é que você vai parar de fazer, é que isso já vai ser feito de forma automática, tá, mas até chegar lá, né, a gente precisa exercitar um pouquinho, né, sobre essa questão. E, por fim, né, eu só reforço aqui para uma atividade, para uma efetiva atividade de regência, dentre outras coisas, eu acho que é interessante, sim, construir o conhecimento pedagógico de conteúdo, né, nesses termos que a gente acabou de conversar agora e, claro, na medida do possível, né, você ampliar e aperfeiçoar, né, cada vez mais esses conhecimentos. Vocês vão ver que isso realmente vai ter um impacto, a expectativa é que isso tem um impacto forte, tá, na atividade prática de vocês, tá. Então, eu queria, né, que vocês carregassem um pouquinho disso, né, por enquanto, refletissem um pouco sobre essa questão e aí nas próximas aulas eu vou começar a ver aspectos mais específicos, né, da preparação, sim, para o ensino, para a aula e onde isso, esse conhecimento, né, eu já vou, já vou supor que a gente já está, assim, né, carregando ele, enfim, já está tentando colocá-lo em prática, tá bom? Então, caros alunos, eu paro por aqui hoje e espero vê-los em breve na nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho